Olá, crianças! Vamos aprender o alfabeto? Sim! Hoje nós vamos conhecer a letra Z. Olha aí a nossa letrinha Z. Letra Z. Agora, vamos ver algumas palavras que começam com a letra Z? Sim! Z de zebra. Z de zíper. Z de zabumba. Z de zoológico. Muito bem! Agora, vamos repetir mais uma vez essas palavras que começam com a letra Z? Sim! Z de zebra. Z de zíper. Z de zabumba. Z de zoológico. Uau! Vocês foram muito bem! Foi muito legal conhecer a letra Z junto com vocês. Tchau, tchau! E até a próxima! Próxima!